A CIDADE NO BRASIL O que? Eu deixei de se despertar o poder de você? É isso aí. É uma brincadeira! Por que você não usa o poder de você? O que você não usa o poder de você? Eu vou te ensinar antes de você. O poder de você transformar o poder de você. Mas o poder de você transformar é impossível. Eu não posso ter isso. Mas o poder de você escolher, é o poder de você transformar. O poder de você transformar? Como eu sou um Saiyajin. Eu vou te ensinar o poder de você transformar. Você não pode ser o poder de você transformar. Você não pode ser o poder de você transformar. O que é o Saiyajin. Como você tem que ser necessário, não é necessário. Eu não posso ter isso. Mas o poder de você transformar. Eu não posso ter isso. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. O que é isso? O que é isso? Obrigado.